Trevo em nível, é mais um, né? E o duro é que nós temos no, vamos dizer, contorno rodoviário jaúense, muitos trevos já com viadutos. Porém, esse em Jaú, na deputado Leônidas Pacheco Ferreira, é pegando pra quem vai pra dois córregos ali, Jaque? É o teu caminho da roça quando você vai ver papai e mamãe? É um desses trevos ali, dali pra frente. Porque na comandante João Ribeiro de Barros, quase todos têm viadutos, na estrada que vai pra Brotas também, Trevo em nível. Carro, motorista pensou que dava, mas não deu, né? Thaís Abacelos vem pra nos trazer as informações. Aquela, hum, será que vou ou não vou? Se ficar na indecisão é melhor fazer o quê, Thaís? Rodrigo, melhor parar, pelo amor de Deus, né? Dentro do possível aí, fica onde você tá, até que você tenha a segurança de fazer essa travessia. Um golzinho com placas de bocaina tentou atravessar a rodovia. Deputado Leônidas Pacheco Ferreira foi ontem na altura de Jaú e acabou colidindo aí com caminhão. O motorista ficou gravemente ferido, a gente não tem o estado de saúde dele atualizado, mas essa é a última informação que chegou pra nós. Então ele tava no golzinho, né? Com placas de bocaina, tentou atravessar a pista, o caminhão que tava vindo não conseguiu frear a tempo, e aí foi cacetada do jeito que nós vemos aí nas imagens. Só que gerou um efeito dominó e poderia ter ocorrido muito mais coisas aí na pista. Rodrigo, presta atenção, este caminhão derramou um líquido e havia um motociclista vindo atrás. Ele logo escorregou quando isso aconteceu e um carro que vinha atrás do motociclista quase atingiu também a moto e teve que sair ali pela tangente, quase batendo numa árvore. Enfim, Rodrigo, aquele efeito dominó por causa de uma tensãozinha que a gente precisa ter pra atravessar uma pista como essa, que é bastante intensa, com bastante tráfego de veículos, tem que prestar atenção sempre. A gente torce pra que este homem já esteja se recuperando, apesar dos ferimentos graves, a gente não tem atualização do estado de saúde, mas todas as energias positivas pra que ele esteja bem, Rodrigo.